N beeflete Me dá pra abrir Saia de novo Sejaascular RDS Isso que eu decidi Edita, fotocicrata e outras redes sociais, que maravilha. É verdade, hoje nós vamos mostrar finais alternativas para filmes famosos, mas é claro que você já sabe isso porque você não é idiota em ler o título deste vídeo. Já começamos com Lego, o filme, que é um filme sensacional, só que na versão do Galo Frito ficou um pouquinho reduzida, né? O herói já morreu esmagado, logo no primeiro, não sei se o filme vai esperar o herói de morrer esmagado, onde você é o David John que pisou na cabeça do Lego. Por que pisar na cabeça do Lego? Uma das maiores dores da humanidade. Doi mais que perder o braço. É verdade, ó, vou falar em perder o braço. Isso, me lembra o próximo filme, que é o filme que me deixou por uns dias sem dormir. Itch, a coisa. Ei, George, meu irmãozinho, olha só que super legal esse barquinho que eu fiz pra você brincar na rua. Não é maluco? Brincar na rua passa chuva, tá atrapalhando minha partida no jogo online com os grães. Não enche o meu saco, mano. Mostra esse vídeo pra sua mãe. Olha aí, aqui está a prova de que jogo online salva a vida. Se ele tivesse ficado lá em casa jogando, e não tinha saído para brincar com o maquilho, ele não tinha perdido o braço. É verdade, além de perder o braço, também ele ia ficar gripado. Tinha que pegar aquela chuva ali, né? Pela fone de nervo. O próximo filme da nossa lista é uma comédia, que eu vi diverti muito assistindo. A comédia, eu sei que acho que tem tudo a ver com a minha vida, inclusive, com vocês. E aí, ó, trouxe o quê pra gente? E aí, galera, eu vi pro flashfit, não parei de beber. Cara, eu tô só aqui, ó. Cheio de capricina. Ótimo, e aí? Tá aí, uma versão muito melhor, uma versão fitness. Esse bebê não caixa. O Alan, o nosso gordinho famoso, esse bebê não caixa, de um barulho flashfit, ficou lá fazendo os burbens. E aí, o que aconteceu? Não tem mais graça, porque ele só engraçado porque é burro. Ó, mas agora vamos falar de um dos caras mais sarados desse planeta, que é o Homem de Aço. Eu achei que estava por aqui, né? Onde é? Onde é? Ah, meu caralho, eu se perolho, porra, né? Ah, se perolho, rapaz. Ah, eu só pude botar, botar X, botar X, aí não, se perolho, porra, né? Meu Deus, eu sou o clark, que eu te lembro, eu sou o espalheiro, porque eu não tenho um óculos. Oh, meu Deus, oh, meu velho, que vez é que o senhor botar aqui, olha, eu sou, eu sou o clarket, eu sou o clarketinho, haha. Ah, isso aqui. Ah, tá, aquela coisa de mim, né? Eu fico indignado, como é que as pessoas não reconhecem esse super-olho ali, cara, só porque botou o atrio. Ah, mas eu, quando eu coloco óculos, eu também fico outra pessoa, né? Olha só. Pessoal, fico outra pessoa. Prepárense para um novo divertido programa de concurso Estrellas Animais, presentado por Doris de Nunca e Tobi. En Estrellas Animais, todas as presentes são sobre animais e podem ser contestadas por nossos dois equipos Estrellas. Espera, Almas. Enciende a aplicación de sumo durante o programa e desbloquea o álbum de calcomanías com muitos novos animais. Así que, manos nos botones. Estrellas Animais, nos jueves e desbloquea o álbum de calcomanías. E desbloquea o álbum de calcomanías. Zamo. Segera dimulai, acara penghargaan hewan menakjubkan Zomo. Di mana kita merayakan kehebatan hewan. Cari tahu, hewan apa yang paling cantik, paling mengemaskan, dan paling aneh di planet ini. Kami telah menjelajah di dunia, untuk penemukan yang terbaik, dan yang terbaik. Jadi, jika kau ingin acara penghargaan ini agak sedikit liar, jangan lewatkan acara penghargaan hewan menakjubkan Zomo. Bayang perdana 5 Desember jam 11 siang, hanya di Zomo. Bayang perdana 5 Desember jam 11 siang,